Agora, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês de viagens, pra você entender melhor, tá? Vamos lá. Como vocês sabem, uma viagem, ela começa dentro de casa. Então, quando você vai fazer uma viagem, você tem que se preparar. Você não pode, há uma promoção, comprei ela do nada e do nada eu viajo. Você não pode fazer isso. Você tem que ter organização. Então, você se organiza pra fazer a sua viagem. E a viagem, ela começa gostosa e prazerosa dentro de casa. Quando você faz esse checklist, tá tudo certinho? Você tá indo viajar gostoso, tranquilo, sem dívida? Maravilha! Show de bola! A viagem vai ser espetacular. Quando você se prepara pra chegar no aeroporto, você se depara com o que no aeroporto? Se você for por Guarulhos, Terminal 2, Terminal 3, você vai se deparar com o que? Com o Visa Fast Pass, que é isso daqui, ó. Então, aqui, ó. O Visa Fast Pass vai clicar em Visa Guarulhos, nessa imagem. Clique nessa imagem que vocês estão vendo aí e vai abrir pra você o Visa Airport Companion. Esse Visa Fast Pass vai permitir que você entre nesse espaço aqui, ó, com maior rapidez, sem ter que passar naquela fila gigantesca pra abrir notebook, mostrar a bolsa, não sei o quê. Então, o que acontece? Esse espaço do Visa Fast Pass está disponível pra vocês no Terminal 2 e 3. No Terminal 2, Doméstico e Terminal 3, Internacional. Então, vamos lá no Terminal 3 pra ver pra onde que eu vou. Então, você vai colocar a quantidade de pessoas, até 6, que você quer entrar no Visa Fast Pass. Você vem aqui e continua. Clique em Continuar e vai aparecer esse espelho do QR Code, que é o Visa Dragon Pass. Esse Dragon Pass você vai mostrar na tela da sala VIP. E aqui você pode dar um print, que vai... é isso que você vai mostrar pra eles, isso aqui, ó. É esse print que você vai mostrar, tá? Você vai ver isso aqui e vai entrar na sala VIP, tá? No espaço VIP do Visa Fast Pass. Beleza? Show! Começou ali já a sua viagem prazerosa. Por quê? Porque fazer isso... Ou vocês acham que eles fizeram esse modelo pra você passar por outro lado, pros clientes da Visa, de qualquer coisa? Não! A Visa fez isso pra gente, pra gente ter o gostinho de sentir um prazer numa viagem e não ficar naquela filona... Ai, que saco! Isso que me irrita na viagem. Não é assim que a gente pensa? Então, o Visa Fast Pass, ele passa você na frente. Você pega o vizinho, enfim, te cadastra, mostra o QR Code e passa naquela esteira rapidão e... Vai pra sala VIP, tá? Então, é uma mão na roda aí, vocês não têm noção. Depois disso, tem o quê? Tem a sua viagem, a sala VIP. E a sala VIP, ela é realmente VIP quando você sente o prazer de estar numa sala que é boa. Não adianta você ir pra uma sala que só tem salgadinho, coxinha, quibinho... Que você vai falar, nossa, fala tanto de sala VIP pra ver isso aqui. Isso aqui eu como em casa, né? Não! A sala VIP, ela tem que ter o prazer de você poder sentar, esticar as pernas, ficar ali uma hora, duas horas tomando, bebendo de graça. Isso é o prazer de uma sala VIP. É o prazer de uma viagem. Então, quem se organiza pra isso, vai... Nossa, eu adoro viajar. Porque, olha, quando eu tô em casa, já arrumo minha mala, me organizo, vou pro aeroporto, tudo certinho, não tem estresse nenhum. Isso é gostoso. E a próxima parte é o quê? Você ir pro avião. E aí, ir pro avião, pessoal, é aqui que eu queria chegar com vocês. Muita gente posta na internet, esses viajantes, esses posts que vocês veem aí, vocês podem perceber que eles não falam. Vocês podem pegar os meus voos. Eu falo pra vocês. Olha, três calas, direto, 12 horas. Eu falo direto pra vocês. Vocês vão ver, eu vou pra Buenos Aires, eu vou direto. Eu vou com o Suins, executiva. 56 mil milhas. 540 taxa de embarque. E de volta. Então, muita gente não fala pra vocês. Ah, eu tô aqui em Doha. Eu tô aqui em Dubai. Eu vim aqui pra Portugal. Eu tô aqui em Madrid. Eu tô em Roma. Quer saber como? Aí, 20 mil milhas. 20 mil milhas da American Airlines ao custo de 70, quanto que custa? Ah, eu tô aqui em Japão. 48 horas de voo. De econômica. Então, a gente, se não tiver uma organização, nós vamos fazer o quê? Vamos comprar uma passagem ruim. Vamos viajar ruim. E nós vamos falar, ah, não vejo a hora de voltar embora pra casa. É muito melhor você se organizar. Juntar milhas ou comprar uma passagem bem comprada pra fazer uma viagem boa do que você fazer uma viagem dessa escala de 36 horas, 40 horas pra chegar em Dubai que dá 12 horas, 14 e dobrar as horas pra pegar uma passagem aérea barata e te levar 36 horas de voo. E aí você fala assim, ah, mas aí é bom que eu conheço outros aeroportos. Eu te garanto pra você. Se você ficar 4 horas no aeroporto, sentado, sem fazer nada, você vai cansar muito e a viagem vai ser chata. Eu te falo com experiência própria. Então, o que que é legal é você se preparar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você aqui agora, tá? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês ao vivo aqui agora, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo pra você ver. Quem não tem cabeça não pensa, né? Então vamos lá. Só pra que vocês entendam. Estou aqui na Interline e eu vou pra Lisboa. Lisboa. E vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer, tá? Vamos viajar em novembro, tá bom? Vamos viajar em novembro. Vamos pegar aqui 14 a 22, tá? Eu vou pegar uma executiva. Só pra vocês verem da Interline. 379 mil milhas pela TAP. Executiva. 303, ó. Aqui o voo é direto 9 horas e 50 minutos. Então, 9 horas e 59 o voo pra Lisboa. Direto. Isso é milhas, tá? Aqui, ó. 313 com 12 horas de voo. Tá? 313. Aí tem a Itália mais cara, 408. Ou seja, a mais barata, nós encontramos 300 e... Eu posso puxar. Deixa eu ver aqui, ó. A mais barata, 313 mil milhas. Tá? Então gravem aí. Direto. Um preço. 313 mil comparada. Tá? Interline. Agora... Vou fazer pela azul pra vocês verem. Tá? Pela azul agora. Vamos lá. Dia 14. 14 a 22. Vou puxar o mesmo voo, tá? Ida e volta. Ok? E vou puxar aqui, ó. Econômica, 151 mil milhas. Executiva, 299 mil milhas. 299 mil milhas da azul ao custo de 16 reais, 4.784. Aí pra mim saber se tá batendo mais ou menos, eu venho aqui e escolho com dinheiro e milhas. Então, por exemplo, se eu escolher 100 mil milhas, 4.394. Então, 100 mil milhas mais 4.394. 100 mil milhas, quanto que custa? 1.600. 1.600 com mais 4.394, 5.906 mil reais. Uma executiva da azul usando as milhas. Tá? Então, ó. Só pra que você veja. Business. Tá ok? Então, viu lá? 313 mil milhas da Interline direto. Não é isso? Uma paradinha. 11 horas de voo. Aqui é voo direto. Tá? Então, só pra vocês entenderem. Agora eu vou na Latam. Só pra que você veja também. Vamos olhar a Latam. 184 mil milhas direto executiva. Pra Europa. 184 mil milhas ao custo de 25 reais. 25 vezes 184 mil milhas. Passagem custa executiva 4.600. Dá Latam direto. Direto, ó. Voo direto. 9 horas e 40. Ok? Agora eu vou na onde? Eu vou na America Airlines. Tá? Vou lá pra America Airlines. E eu já vou chegar no raciocínio com vocês pra vocês entenderem. America Airlines, tá? Guarulhos. Round Tribe. 14, dia 11. Tô puxando a mesma data, tá? Então, de 12 de novembro a 22 de novembro. Tá bom? Eu quero um passageiro e eu quero executiva. Tá? E vou pagar com milhas. Puxar. E aí vocês vão ver o preço que sairia pela America Airlines, tá? Não tem voo pra esse dia. É... Tá sem data. Vamos puxar então pra 27, dia 8. É, não tem voo direto, né? Eu tô puxando business, né? Tá sem voo, ó. E não tá nem puxando... Vamos ver econômica se ele puxa. Mas eu tinha visto aqui, durante o dia, hoje, tinha três lugares. 50 mil milhas, tá? 50 mil milhas. 50 mil. Tava 70, né? Vezes 50 mil milhas. 3.500 reais. Tá? America Airlines. 3.500. 50 mil milhas, tá? Eu queria puxar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho uma outra data aqui. Só pra vocês poderem ver. O preço. 50 mil milhas, tá? Mas era aí. 50 mil milhas, tá? Eu puxei durante a tarde. É três poltronas aqui. 50 mil milhas, tá? E pela TAP, gente. Pela TAP, também você teria a possibilidade, tá? Pela TAP. Pela TAP aqui, Guarulhos, Lisboa. Tá? Então, Guarulhos, Lisboa, pela TAP. A mesma data, né? 14 de novembro a 22 de novembro. E pagar com milhas, puxar, tá? Então, só pra que você veja a diferença e como você entende disso aqui. Tá? E olha o tempo de voo de cada um. Então, aqui da TAP vai ser 150 mil milhas, mais ou menos, econômica, tá? E a executiva, acho que 200 e... 199 mil milhas. 199 mil milhas da TAP, tá? Ó. 79 mil milhas econômica, tá? Então, tá um preço legal. Então, aqui, ó. 79 mil milhas econômica, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. 79 mil mil econômica e executiva 181, tá? Então, 79 e 181, tá? Quem fez a promoção agora de 20% do C6 Bank, Caixa, Pan, pra TAP, 20% a mais de milhas, se daria bem aqui. Mas só pra que você veja que uma executiva da TAP, 181 mil milhas. Da Latam, 186 mil milhas. Da Azul, 300 mil milhas. Da TAP, pela Interline, 313 mil milhas. Da Merker Line, 50 mil milhas. E eu tô fazendo esse cenário com vocês, pra vocês verem que existe a possibilidade de você fazer uma pesquisa antes de você fazer a sua compra. E eu tô mostrando pra vocês aqui, que quando você não usa a tabela fixa, é isso que você vai encontrar. Se você for usar a tabela fixa da Latam, da United, através da TAP, pra viajar, você vai encontrar mais barato. Só que da mesma forma que eu estou mostrando pra vocês, tem 3, 4 lugares. A maioria dos voos que você vai encontrar de tabela fixa, você pode até achar voo direto, ou voo com escala. 36 horas, 40 horas, 22 horas, 25 horas. E eu falo isso pra vocês, porque alguns membros que emitem tabela fixa, me mandaram alguns prints, pra que eu visse que era barato viajar, exemplo, pra Dubai. E aí, quando eles me mandavam um print, eu circulava e mostravam pra eles. Eu ficar 44 horas pra chegar em Dubai, se um voo direto dá 16 horas? O que que é isso? Você vai pra Maldivas, é 2 dias de viagem. Mas você vai pra Dubai, que é aqui 16 horas, você vai gastar 46 horas, você vai pagar, sei lá, Ah, paguei 40 mil milhas. Você tem coragem disso? Ah, não. E geralmente é 1 ou 2 lugares.